Amigos falsos quem brilha sempre vai ganhar na sua família Aprenda Verão falsos amigos na tua life, ó Que vão querer te dizer no dedo Mas pega a visão, meu irmão Não se deixem enganar por todos Blesa Muitos vão dizer, nigga vem em frente quando estiveres a cuiar Alguns vão dizer que tu és melhor, isso pra te boicotar Eles ficam felizes pelo teu castelo, querem ver a desmoronar Eu vi both y fake, niggas na beca, tentarem me apunhalar Mas a minha vida tándar 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 Muitos vão dizer, nigga vem em frente quando estiveres no tap Alguns vão querer trocar copos contigo quando estives a pagar Eu aprendi isso da forma mais dura porque tive que passar Mas quando abri os olhos era um dos meus A hora pra me ver é cair O que você confia, desconfia O teu nigga nunca vai dar pilha Se a mim não queres acreditar Só que eu trafias um dia te desafia Agradeço a Deus por ter me feito Porque abri os olhos muito sério Se vieres nigga contra mim Em nome do Senhor Jesus eu te sei Andares e nunca tive medo Dando duro e nunca sossego Nunca me importei com esse teu hate Porque Deus fortalece a minha feite E pros niggas que não acreditaram Eu não tô sozinho, eu tô firme com Deus Eu tô nas cintas com os teus Até no duro somos da vida dos meus Muitos vão dizer nigga vem em frente Quando estiveres a cuidar Alguns vão dizer que tu és melhor Isso pra te boicotar E ficam felizes pelo teu castelo Querem ver a desmoronar Eu vi por ti fake niggas na peca Tentarem me apunhalar Mas a minha vida tá andando 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 Amigos falsos que brilham Sempre vai ganhar na sua caminha Aprenda Muita apunhalar Muita apunhalar Vão te lhe a mão pra dar conta de mim Não fie na dedilha, ele não te odeia Vão te lhe a mão pra dar conta de mim Não fie na dedilha, ele não te odeia Não me sabe, filho, filho, filho Ele está andando Mas a minha vida 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 está andando I, 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 I.